Já estão abertas as inscrições para o concurso de produção de textos de alunos de escolas públicas de todo o país. A Olimpíada de Língua Portuguesa quer incentivar a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem de escrita e leitura. Esse é o primeiro poema da Andressa, de 13 anos. O texto venceu a última edição da Olimpíada da Língua Portuguesa, em 2012. É um conhecimento novo, né? Para quem não gostava de ler, é uma inspiração. Agora eu leio mais, escrevo mais, tenho mais facilidade para interpretar textos. Para chegar no texto final do poema, foi um processo de muito trabalho dentro e fora da escola. Leitura de vários autores, confecção de murais, oficinas de figuras de linguagem, muita revisão e pesquisa em vários locais da cidade. E já estão abertas as inscrições deste ano da Olimpíada de Português. Todo o processo de inscrição, envio e seleção de textos é feito pela internet. O prazo para as inscrições acaba no dia 30 de abril. A Olimpíada de Língua Portuguesa vai premiar os 152 estudantes finalistas e seus professores, com tablets, medalhas e livros. E 20 escolas com laboratório de informática, data show e telão. Trazer novidade para a sala de aula, como é o material das Olimpíadas, a aplicação da oficina, é maravilhoso. E eles gostam, eu aprendi muito, eu pude reavaliar a minha prática com isso, pude melhorar, aprimorar a minha forma de ensinar, então é um momento maravilhoso. E para saber mais informações sobre como participar da Olimpíada de Língua Portuguesa, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. Olimpíada de Língua Portuguesa